Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra, uma super honra você me deixar entrar na sua casa todo dia. Se inscreve no canal. O canal tem crescido porque você está se inscrevendo. Se inscreve que a gente tem um conteúdo bacana que trata da espiritualidade com muito respeito e carinho. E entre eles, entre os assuntos da espiritualidade, a astrologia. Vocês pediram e eu fiz o mapa das eleições para 2022. Então nós temos aqui dia 2 de outubro de 2022. O que eu fiz? Eu coloquei a hora da abertura, às 8 da manhã. E a gente sempre coloca, dependendo do país, a gente coloca Brasília, né? Então nós temos no dia 2 de outubro de 2022, o evento eleição é um libriano. O evento é um libriano com ascendente em escorpião. Depois eu quero tratar sobre isso. Está bem tenso, tá? O dia 2 de outubro. A gente está com 617 pontos, mas pontos negativos, 1297 pontos, que dá uma geral de menos negativo, 680. Mas eu vou deixar aqui do lado, não quero esquecer. Ó, eu fiz no ano passado uma numerologia, até saiu, acho que no TikTok, saiu no YouTube. Eu fiz, depois vocês procuram. Sobre a numerologia, eu tinha feito de 21 e fiz de 2022, por conta da pandemia, aquela coisa toda e tal. No ano passado, o Brasil viveu o ano 12, que é o Lamed, né? O Lamed ou Lamed, que tem representação na Carta do Tarot como um enforcado. Então a gente viveu um momento muito difícil. E você, sempre quando você faz a numerologia do país, você foca na independência dele. Então eu coloquei, ó, em 7 de setembro, que foi o dia da independência do Brasil, né? Quando, porque assim, a independência do Brasil foi decretada no dia 2 de setembro pela Leopoldina, com Bonifácio e todo o grupo dela, entre eles os maçons. E a Leopoldina entrega, então pede para entregar a carta para Dom Pedro em São Paulo. Ele dá os proclames, colocando as fitas fora, no dia 7 de setembro. Aí você pega o ano que você está vivendo. Quando você soma, resulta em 2038, que dá o número 13. O número 13, na numerologia para esse ano, simboliza a letra hebraica men. Men, o M, o M, lembra uma onda. Então o M representaria uma limpeza. E eu fiz vídeos tratando sobre isso. Na numerologia, 7 de setembro de 2022, a gente tem o resultado número 13. 13 é a palavra hebraica men, que é a limpeza das águas, as ondas, né? Que chegam na praia. E 1 mais 3, eu tenho 4. 4 é o dalet, que é a tenda protegida de Deus, a casa protegida de Deus, tá? Eu fiz do Bolsonaro e fiz do Lula. Não fiz de todos, né? Porque realmente a briga entre cachorros aí vai ser dos dois, né? Não desmerecendo os outros candidatos, mas a chance é muito remota. Então vamos lá. Mapa da... Opa, meu microfone está aqui certinho. Mapa das eleições. Eu tenho um sol em Libra, no grau 9. O ascendente em escorpião, no grau 15. Uma lua em Capricórnio, que pode gerar uma certa tensão. Inclusive, quebra-quebra, tá? Pode acontecer. Aí, ó, o que que eu fiz? Não sei se dá pra ver, mas eu peguei os candidatos, ó. Luiz Felipe, Ciro, Lula, Bolsonaro, a Tebet e a Soraya. No dia da eleição, em 2 de outubro de 22, quem está ascendendo no dia... Gente, isso daqui não sou eu que invento. É um programa, né? É um programa que é feito. Você coloca, ó, 2 de outubro de 22, pega a hora que vai abrir a votação e pega a cidade, a principal, a capital do país. Tá aqui. Então, o que que você tem? O grau solar em Libra, porque é outubro. E nessa hora que abre os portões, quem está ascendendo? O signo de escorpião. Quem é de escorpião? O Lula. Então, no dia 2 de outubro, quem está ascendendo, existe uma ascensão e que eu achei bem interessante, porque, assim, eu fiz o mapa do Bolsonaro e do Lula em abril desse ano. E eu lembro que o Lula, embora estivesse com uma porcentagem muito grande de intenção de votos, na época, em abril, ele estava com quase 60%. O Bolsonaro, na astrologia dele, ele estava com 2.000, eu não me lembro se era 2.280 pontos ou 2.800 pontos. Eu achei muito alto. E eu fiz esse comentário. Se o Lula não se organizar, o Bolsonaro pode ganhar. No dia da eleição, o Lula, na verdade, são dois escorpianos, né? O Lula, pena que o Ciro, ele é muito treteiro, né? É uma pena, assim, porque podia haver uma parceria bem interessante, tá? Que ele não fez, né? Que ele não quis fazer e entrou em desacordo e ele entrou numa coisa muito de briga, de, sei lá, de xingamentos. Que nem as pessoas falaram, Mônica, você não viu a proposta dele. Eu vi. Gente, ele fez ontem, se eu não me engano, foi na SBT. Esse homem, quando fala, ele me enche de orgulho. Eu gosto muito do Ciro, já declarei que eu gosto muito dele. Ele fala de um modo que me encanta, mas eu acho que ele perdeu muito tempo de novo. E eu já falei isso também. Eu lembro, em 1992, eu fiz um programa na Hebe Camargo. Eu estava falando bem do Ciro, para você ter uma ideia. Mas ele se perdeu. Ele se perdeu. Então, eu tenho aqui, com o escorpião, eu tenho o Lula. O Lula está ascendendo no dia 2 de outubro. O Bolsonaro, ele está na casa, porque ele é um ariano, o Bolsonaro, ele é um ariano em cuspe de peixes. O Ares dá o militarismo e o peixes dá o evangelismo, vamos dizer. Evangelismo não, porque o Bolsonaro é católico, ele é evangélico, ele é islâmico. Ele não tem uma... Eu não sei, acho que por causa da esposa ele se tornou evangélico ou não. Mas, às vezes, ele diz que evangélico segura a estátua da Nossa Senhora, é estranho. Mas, isso é irrelevante. Na questão do mapa, o Bolsonaro, sendo ariano, me preocupa um pouquinho. Ele está na casa 6. Casa 6 é a casa da saúde. Você fala assim, Mônica, será que ele pode sofrer alguma coisa? Ele pode ter um mau súbito, ele pode passar mal, ele pode ter algum tipo de desabor, ele pode parar no hospital porque vai passar algo nervoso, ele poderia ser atacado, que seria uma loucura, porque ele tem... Atacado não é a palavra, talvez atacado verbalmente, ele perder as estribeiras, né? Porque esse homem tem o quê? 50 seguranças, mas ele não é o presidente? Eu lembro que eu fui num evento com o... Eu lembro que eu fui num evento do Fernando Henrique Cardoso, do lado do Fernando Henrique, tinham 12 seguranças com ele. Imagina pro Bolsonaro, ele tem 50. Mas ele tem um mau aspecto aqui, embora... Vou te mostrar. O Bolsonaro está na casa 6. Aí você puxa o dedo aqui, você pega o Júpiter, o Júpiter está na casa 5. Casa 5 é a casa da alegria também. Eu estou entendendo que, embora o Lula esteja ascendendo e o Bolsonaro com o Júpiter na 5, pra mim, eu acho que vai dar segundo turno, tá? E de novo, briga de dois cachorros grandes aqui. Então eu tenho, por exemplo, a Soraya, ela é uma geminiana, ó. A Soraya, ela está com aspecto em Marte. Quando você quer saber do desempenho em Marte, casa 8. Casa 8 é uma casa de crescimento ainda, muito pra crescer. É uma casa que... Casa 8 é a casa da medicina, da justiça, do direito. Acho que ela falou bem, gostei das colocações dela. Ela está na casa 8, ó. O Luiz Felipe está na casa 3. Para uma briga, uma disputa de presidente, casa 3 é uma casa fraca. Casa 3 é uma casa do infanto juvenil. Ele pode ter se perdido no caminho também. Eu acho que ele se perdeu. Se eu não me engano, ele é professor. Casa 3 é a casa do professor, do professorado. Ainda tem muito o que aprender. Mas no futuro, ele pode ir tentando, assim como o Ciro tenta desde 92, se eu não me engano. Então, ó. Eu tenho o Lula acendendo em escorpião, num decimal alto, que é um decimal 29. O Luiz Felipe um pouco enfraquecido na casa 3. Gente, independente de quem eu vá votar, eu estou passando as características do mapa aqui, tá? Então, eu não estou favorecendo um, favorecendo o outro. Então, eu tenho, ó. O Lula acendendo, aqui em escorpião. Gente, num só o grau 11, casa 11. Casa 11 é a casa do quê? Funcionalismo público, concurso público e trabalhar para o governo. Ele está acendendo. Eu tenho o Luiz Felipe na casa 3. Casa 3 é uma casa infanto juvenil, um pouco enfraquecida. A Soraya está com Marte na casa 8. Casa 8 é a casa da morte, quer dizer, não dá. A Tebet também está com Marte na casa 8, também não dá. As duas são pessoas interessantes para ficarem juntas. Tanto que parece que a Tebet foi professora da Soraya. Minha filha está dizendo que sim. Pessoas bem interessantes aqui, tá? Para outras batalhas, para outras envergaduras para o futuro. Bolsonaro me preocupou um pouquinho na casa 6. É uma casa que pode desfavorecer. E aqui eu tenho ele muito... É que não vai dar para ver, mas ó. O Bolsonaro, ele está muito ares com ares. Ares com ares é muito masculino, masculino. Eu acho que ele pisou na bola com as mulheres. Embora nós sejamos 52 ou 53% da população votante, eu acho que ele menosprezou as mulheres. E as mulheres podem ter se ressentido disso, tá? Minha opinião. Se bem que aqui no debate no SBT, ele foi mais cortês. Mas no penúltimo, ele atacou uma jornalista, acho que da cultura, né filho? Você lembra? Foi muito deselegante. E pelo menos no meu feed do Instagram e do TikTok, eu vi muito ele... Eu vi muitas imagens dele em desaforo com mulheres. Isso pegou mal. Quer dizer, é a história do karma, né gente? O que você faz? Você acaba pagando. Ele ficou associado. E a lembrança dele brincando, dando risada das pessoas com Covid. Aquilo foi muito deselegante para um presidente, né? Mas tem gente que o ama. Como eu disse para vocês, tem pessoas que acreditam que ele é Jesus encarnado. Tem gente que acredita que ele é o salvador que andaria sobre um cavalo para salvar as pessoas. Ele tem isso. Os evangélicos acreditam que ele é o Messias reencarnado. Então, se acreditam, não sei se vão votar ou não. Então eu tenho, basicamente, se você perceber, eu tenho todo o bloco aqui em cima, né? Eu queria que tivesse mais aqui nessa região, alguém com mais propriedade aqui para mim. E você fala, Mônica, o que você quer dizer com isso, né? Você vai votar em Bolsonaro? Você vai votar no Lula? Eu, para mim, são duas raposas políticas com relevância, com a importância, claro, né? São pessoas experientes aí nas suas áreas. Mas ainda eu espero por alguém, algo novo. Eu acho, essa política atual brasileira me lembra muito que a gente aprendia na escola, que era Minas Gerais contra São Paulo. Vocês lembram, vocês estudaram sobre isso. Eu acho que a gente precisa de uma renovação. A minha opinião, o Brasil com ascendente em aquário, aquário preza por alguém jovem, né? De tanto... não é que eu estou sendo preconceituosa, até porque eu já sou coroa. Mas o ascendente em aquário, a gente poderia ter alguém que fizesse realmente a diferença, né? Porque o que eu vejo é isso, ainda não muda. O Brasil, ele clama por mudança, ele clama por mudança, ele clama, mas não muda. Mas não muda. A gente sempre está votando nos mesmos, né? Todos travestidos com outros nomes, mas sempre a gente votando nas mesmas pessoas. Então, é a minha opinião. O que eu acho? Me deixou um pouquinho tenso, eu já vou falar. Pode ter quebra-quebra? Pode ter. Eu acho que quando o Lula despontar em algum momento, eu acho que pode ter, inclusive eu disse isso no outro vídeo, que pode ter quebra diurna. Podem ter bolsonaristas, né? Propaganda ideia que tem que ter o quebra-quebra. Pode ter mulher machucada. Pode ter gente vindo a óbito por causa disso. Inclusive, tem grau de morte aqui no mapa. Um Marte em mau aspecto. Uma mulher pode ser morta aqui por conta de ataques, né? Isso me preocupa, tá? E o número 9, o mapa pedindo paciência, calma. Eu, particularmente, eu não vou esperar o finalzinho. Eu quero, eu vou, tipo, eu sete e meia já vou estar saindo de casa para votar. Porque eu tenho medo de quebra-quebra no final do dia, tá? Dependendo daquela intenção de votos que começa a pipocar na Globo, na Record, na Globo News e tal. Enfim, nos meios de comunicação. Dependendo do que aparecer, pode ter quebra-quebra, tá? E, por fim, ah, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Por fim, ainda não, peraí. Ó, eu tô com uma lua em quadratura em Júpiter em mau aspecto. Eu tô com um péssimo aspecto. Deu menos 114 pontos. Que simboliza emotividade excessiva, chantagem, desconsideração dos outros. Menos 421. Uns falando discussões, verdades e mentiras. É o Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em oposição com o Netuno, que é atualmente meio tumultuada. Eu tenho uma Vênus em oposição Júpiter, que resultou em menos 321 pontos. Os exageros e alguém fazendo mal para o outro. Que dá para nós menos 680 pontos. Vai ser um dia tenso, principalmente no final do dia. Numerologia do Lula. 27 de outubro de 2022. Ele tem o resultado 2059, que dá 16. 16 é a carta da Torre do Tarot. Ou seja, ele teve que abrir a cabeça para poder ter a relevância que ele tem hoje. Ou mais 6, eu tenho 7. 7 é a carta do carro, que é um homem indo com uma carruagem, simbolizando um momento importante, tá? O Bolsonaro está vivendo em 21 de março de 2022, somado. Eu tenho 2046, que dá o 12, que é o Lamed, que é o Enforcado, que é uma carta, ou a numerologia em si não é tão legal. Esse 12 de 22 do presidente me preocupa, porque ano que vem ele vai viver o ano 13. O ano 13 me preocupa para o Bolsonaro. Ele pode ter algum desconforto. Sempre disse isso nas minhas previsões, que eu acho que ele ficou, ele fica e ficou muito pouco tempo se restabelecendo da facada que ele teve, dos problemas que ele teve. Ele fica pouco tempo. E essa teimosia dele pode dar algum problema em 2023. Tá bom? Então é isso. Agora eu quero que você considere o que você acha que vai acontecer com o escorpião acendendo. Você que tem que ver, você que tem que entender o que o mapa quis passar. O mapa é uma pré-visão. Eu passo a minha consideração. Da mesma maneira, eu passo para os meus clientes. Eu acho, particularmente aqui, os dois muito fortes, isso é óbvio, não preciso nem de mapa, eu acho que pode até dar um segundo turno. Mas o que me preocupa é o quebra-quebra que pode acontecer. Isso me preocupa. Vamos aguardar e ver o que vai dar. E espero que nós tenhamos uma eleição pacífica, porque ninguém merece ser morto, que está dando até morte. Pessoas sendo mortas aqui num dia de eleição, pelo amor de Deus, né, gente? Vou pedir para o anjo da guarda para evitar, meu Deus, ter alguma consideração nesse sentido. Tá bom? Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão, por um dia de paz. Namastê.